Olá, meu nome é Leandro Jorge e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vou explicar de forma resumida como eu fiz essa arte. Espero que esse vídeo possa inspirar você a fazer projetos como esse ou ainda melhores. Beleza? Dito isso, bora pro vídeo. Bom, vamos lá. A arte tem 2.840x1.920 e sempre que estou produzindo um projeto para vídeo eu uso 72 dpi. Beleza? Eu separei essa explicação em quatro etapas. A primeira etapa foi a criação de uma base 3D para conseguir uma boa perspectiva e o melhor direcionamento da luz e da sombra. Para isso eu utilizei o software Blender. Para quem não conhece, o Blender é um ótimo software 3D e é 100% gratuito, com ótimos recursos para modelagem e animações. Vale a pena conferir. Caso seja do seu interesse, deixei o link para mais informações e para baixar o programa. Nessa segunda etapa, utilizando a base 3D, eu criei uma estrutura para trabalhar na manipulação das imagens. Aproveitei também para criar uma sombra mais reforçada, para dar mais realismo à cena. E também coloquei uma textura no chão. Depois de toda a estrutura feita, nessa terceira etapa, dei início à criação. Fiz os recortes de imagem, as manipulações e os ajustes finos, até chegar nesse resultado. Logo abaixo na descrição, tem um link para você baixar todas as imagens, caso você queira criar um projeto como esse. Beleza? Todas as imagens eu baixei no site unsplash.com. O link está na descrição também. Nessa última etapa do projeto, fiz as camadas de luzes e ajuste de temperatura em cima da ilha. E é isso. Muito obrigado por você ter assistido. Caso não seja inscrito, se inscreva, deixe seu like e ative as notificações. E até a próxima.